e fala galera beleza Rodrigo Passos do canal Olha que faço tutoriais vou dar mais uma dica para vocês aí de como excluir um vídeo postado seu no Vigo Vídeo para excluir o vídeo é muito simples entre aí no seu Vigo Vídeo entre em seu perfil onde está os seus vídeos e os que você não quer mais você vai clicar sobre ele e aqui em cima nesses três pontinhos a opção aqui embaixo de excluir clica em excluir e ele confirma você quer excluir você põe ok pronto esse vídeo está excluído do seu perfil e eu excluir todos os vídeos que você não quer que fique aí no seu perfil e você pode excluir é rápido é simples procedimento básico essa é a dica de hoje aí algum alguns me pediram né e é básico demais porém a gente ainda não sabe aí eu tô como que exclui beleza pessoal então gostou deixa seu like no vídeo se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito então se inscreva tem dicas tu tô quase todos os dias aí para vocês muito obrigado e até a próxima Valeu fui